Agora não grava. Tem dia que não grava, tem dia que grava picado. As aulas de vocês estão tudo certo, né, nas gravações, porque as de estética estão ficando tudo picadinha, assim. Então, a gente vai ler agora, tá, essa parte do curso, que é a da atualidade e desvantagem da história para a vida, que é as considerações extemporâneas, é a segunda. Se vocês quiserem ler também, já que o livro está lá, porque faz um pouco parte do que a gente está falando, e vocês vão achar legal, Schopenhauer como educador, tá? Se vocês quiserem, tá? Eu não vou comentar. O Schopenhauer era um professor que era um pouco anti-Hegel, né? Ele tinha uma treta com o Hegel, assim, e o Nietzsche vai pegar exatamente essa questão, dentro da universidade alemã, o que era o hegelianismo e o Schopenhauer, né? Então, Nietzsche muito mais próximo de Schopenhauer do que de Hegel, né? Muito embora, vocês vão ver que eu vou puxar um pouco a sardinha para o Hegel aqui na questão do Nietzsche. E esse texto de 1874, então, vocês veem que a gente está correndo também historicamente, né, dentro da história da filosofia, a história histórica, né, aquela história externa, o texto, o texto que a gente leu do Hegel era de 16, 1816, esse já é de 74. Então, é uma geração posterior, né, é uma geração além de Hegel, né? Então, já está falando de algo que ele chama de hegelianismo, ou seja, a filosofia de Hegel já se transformou num sistema, e é um pouco essa crítica que o Nietzsche vai fazer. Esse texto que a gente vai ler, eu escolhi ler o dos pensadores, porque eu gosto muito, e é uma tradução que já é muito consagrada, que é a do Rubens, a do Rubens Rodrigues Torres Filho, que foi um professor da USP, e eu gosto muito das traduções dele, ele é poeta também, se vocês quiserem procurar as poesias dele, mas ele tem um problema, todas as traduções que ele faz são pela metade, essa daqui não é uma tradução inteira, vocês podem ver que tem, às vezes, três pontinhos porque ele cortou. Então, é como se ele quisesse uma espécie de seleção, né? Inclusive, ele ia falar que ele ia lançar as obras dele, e ele ia chamar de sobras completas, não de obras completas, né? Porque ele faz tudo meio recortado, enfim, não sei porquê, é um outro tempo, né? E existem considerações inatuais, textos dessas considerações do Nietzsche, que são publicadas por outros tradutores, que estão completas, tá? Se vocês quiserem também, tudo bem, a gente encontrou exatamente essa que eu uso, é melhor, porque é a que eu já conheço, e é uma tradução que eu acho muito bonita, o Rubens, por ser poeta também, ele tem esse trabalho muito próximo ao texto. Outra coisa que eu queria falar para vocês, eu corrigi, corrigi não, eu comentei o primeiro exercício, que era um exercício de teste, que era aquele exercício do Rousseau. Então, vocês vão ver lá, eu fiz um comentário para cada um, um pouquinho assim, não falando exatamente questões de erro ou acerto, falando um pouco o que seria uma leitura estrutural. Eu sei que quando vocês fizeram aqueles primeiros exercícios, vocês estavam um pouco ainda sem saber o que é. Não significa que a leitura estrutural é a correta e as outras são erradas, significa apenas que é esse o exercício que a gente vai tentar fazer aqui nesse curso. Então, a questão um pouco daquele texto era tentar entender não só o que o texto diz, ou seja, qual é o cerne do argumento, mas como o Rousseau construiu esse argumento, aquilo que eu falei para vocês, como é que a verdade é produzida pelo próprio texto. E é interessante aquele trecho, e eu escolhi um pouco por isso, porque ele inverte o que seria óbvio para a gente, quando se fala assim, escreva, disserte sobre a importância das artes e da ciência. Todo mundo dissertaria, elas são muito importantes para a humanidade. O que ele faz é simplesmente dar um nó nessa resposta e ele inverte, ele diz que elas não são aquilo que se espera, porque elas são uma desnaturação. E é isso que ele está colocando ali naqueles parágrafos. O porquê que ele acha nesses parágrafos, que na verdade é uma parte do texto, então é óbvio que a gente está numa espécie de conclusão parcial. Os textos, eles vão produzindo conclusões parciais, é por isso que a gente também pode ler os textos, às vezes, de forma mais truncada, embora não seja o ideal, claro. Ler um capítulo, tal, como a gente está fazendo aqui. E eu fiz lá um comentário para vocês. E amanhã eu vou fazer um comentário ao texto do Kant, que já seria um texto que eu consideraria parte da avaliação, tá? Enfim, avaliação no sentido de vocês terem feito, tá? Que é mais longo, um pouquinho, o trabalho, né? Ler o texto todo e fazer uma espécie de apresentação do esquema desse texto, tá? Do esquemático desse texto. E depois também está aberto o outro exercício, que é o exercício de paráfrase, que eu queria que vocês pegassem o texto, aquele tema, claro, central que eu coloquei ali do texto do Hegel, e tentassem parafrasear o texto. Quando eu falo parafrasear, isso eu falei várias vezes para vocês no texto do Rousseau também, é interessante a gente ser um pouco Pierre Menard quando a gente trabalha com o autor, sabe? Você também usar as palavras que ele usa, usar os exemplos que ele usa. Isso no primeiro momento. É claro que depois a gente vai perverter. Depois, quando a gente for fazer o nosso próprio pensamento, quando a gente for escrever o nosso próprio texto, a gente vai, evidentemente, se afastando desse vocabulário do autor. Mas é interessante ali, no momento que você está trabalhando com aquele texto, inclusive quando vocês forem expor um texto para um aluno, o João, que já está trabalhando na escola, é interessante você trazer para o aluno um vocabulário que é o vocabulário do próprio texto, ao invés de você sempre substituir o vocabulário do texto por um vocabulário mais simples, que é nosso. Então, você, claro, você vai explicar o texto, mas explicar o texto sempre devolvendo uma espécie de respeito ao próprio texto, como é que o autor usou essas palavras, porque isso é importante também. Às vezes, uma palavra que a gente acha que é simplesmente um sinônimo, e a gente vai falar um pouco disso, da sinonimia, e da explicação, não é um sinônimo. As palavras, elas raramente possuem sinônimos completos, um sinônimo que pode ser completo. E fora que a gente já está trabalhando, no caso do Rousseau, e no caso de quase todos os autores do nosso curso aqui, tirando o Pochá, com traduções. Então, a gente já está trabalhando como um afastamento. O Rousseau escreveu em francês, a gente já está trabalhando como um texto que está em português, embora o português e o francês sejam línguas irmãs. E outra coisa, antes de entrar direto aqui no Nietzsche, eu abri o último módulo, então eu tenho mais um módulo, o nosso curso, que vai ser agora em abril, e depois eu vou fazer uma coda, como diz, para citar a palavra do Nietzsche, uma coda, que é uma espécie de volta ao começo, que é, na verdade, um finalzinho ali do curso, que é uma conclusão em que eu vou trazer algumas perspectivas sobre a modernidade em relação às novas questões da filosofia atual, principalmente relativas, no nosso caso aqui, aos debates sobre o feminismo, que estão muito aí em voga na filosofia. E, claro, aí quando você abre a porta para o feminismo, você abre também, eu não acredito em feminismo que não seja também uma abertura a pensar as outras, os outros excluídos, as outras minorias, não faz muito sentido, porque as mulheres não são minoria, nós somos até maioria, se for bobear, mas assim, os outros excluídos do discurso, então eu acho que a gente vai fazer um pouquinho essa coda, esse finalzinho, em que a gente vai ler um texto que fala exatamente da história da filosofia, vista, vamos dizer assim, usando um outro termo que é do Nietzsche, de perspectiva de rato, que é dessa perspectiva de baixo para cima, então eu estou olhando de fora e vendo como isso aparece para mim, como isso aparece para uma mulher ou para alguém que está fora do tecido dessa construção histórica, que eu acho que é bem interessante. Vale lembrar também as feministas, a gente vai ler uma feminista americana, claro que aí também é outra crítica, porque tem as feministas brasileiras, as feministas africanas, e esse texto fala um pouco disso, mas as feministas americanas, elas têm um debate hegeliano muito forte, claro que quando você debate um autor, não é para trai Hegel, que maravilha, como vai dizer aqui o Nietzsche, ficar adorando Hegel nos degraus da história, não é nada disso, pelo contrário, quando você toma um autor, é geralmente para criticá-lo em muitas frentes, lembro sempre de um texto que a gente quase traduziu, que é de uma feminista italiana, que chama Cuspimos em Hegel, bonito, só que os hegelianos não gostaram e rolou a maior treta no departamento, mas é uma feminista já dos anos 60, na verdade, ela é citada naquela trilogia que eu não sei se vocês leram já, da Helena Ferranti, que ficou muito famosa, que é uma autora napolitana, que ninguém sabia quem era, que escreveu três livros, a amiga genial, enfim, e ela cita essa autora, que é Carla, não vou lembrar agora, mas esse feminismo italiano, que é o feminismo dos anos 60 e tal, claro que hoje em dia a gente já pensa de outro modo, então a gente vai ver um pouquinho isso aí no final, então eu abri lá para vocês esse novo módulo no Aprender, que é um módulo que eu acho muito importante, que eu acho que é um módulo que vai ajudar muito vocês a se localizarem no departamento de filosofia e na filosofia contemporânea, que eu acho que no fim das contas é um pouco o que nos interessa, mas por outro lado também, a gente vai ler estruturalmente os textos, a gente vai ficar colado aos textos, mas são textos mais difíceis, porque são textos que já estão implicando que vocês conheçam os desdobramentos que a gente está vendo aqui, a gente está vendo os desdobramentos da filosofia moderna que vão ser criticados pela filosofia contemporânea, então é como se a gente já tivesse dominado essa filosofia moderna e aí a gente vai trazer esses problemas contemporâneos, então eu ia pedir para vocês um pouquinho de paciência, porque vai ser uma parte do curso um pouco menos precisa, um pouco mais viajandona, assim, no bom e no mau sentido, porque eu quero mostrar para vocês um aspecto, vamos dizer assim, disso que é a grande divisão de águas, o grande divisor de tendências da filosofia contemporânea, que hoje em dia a gente vive ainda e está vivendo, na verdade, a gente está fazendo as contas com esse problema até hoje, desse momento da filosofia. E se vocês já viram lá, eu vou ler aqui para vocês rapidinho, eu vou ler para vocês, não, porque eu fechei o aprender, ah, beleza, não, está aqui, eu vou ler, então, olha, a gente vai ter um discurso sobre a filosofia contemporânea, que eu vou trazer um pouco essas questões para vocês, aí a gente vai ver a leitura do Heidegger, que é esse autor importante da filosofia contemporânea, que vai tratar de dois autores pré-socráticos, então o que a gente vai fazer? A gente vai juntar o começo da filosofia, que a gente não viu até agora, Parmênides e Heráclito, que são anteriores a Platão, considerados, portanto, pré-socráticos, e o Heidegger vai, inclusive, criticar essa questão, e Heidegger vai retomar, vamos dizer assim, esses autores, é como então se Heidegger voltasse para o começo da filosofia, ou para o que o Heidegger chama para os princípios, para as origens da filosofia, saltando fora da filosofia, no certo sentido, saltando fora da história da filosofia, para buscar lá os dois pensadores originários, Heráclito e Parmênides, e ele tem também um texto sobre Anaximandro, mas a gente não vai ver, então ele salta fora, vamos dizer assim, desse platonismo, vamos dizer assim, que constrói a filosofia como nós entendemos, então a gente vai ler um trecho dos ensaios e conferências que fala de Aletheia, e a introdução a um curso do Heidegger sobre Parmênides, que é esse poeta, é um poeta pré-socrático, cadê vocês? Cadê vocês? Ah, peraí, é muito difícil fazer isso, e depois eu vou ter que voltar lá de novo porque eu estou lendo na tela, eu devia ter gravado, então aí eu queria que vocês procurassem já, e a gente vai ler o poema do Parmênides, que é um poema muito bonito, que enfim, chama Acerca da Natureza, ou sobre a natureza, como quase todos os poemas pré-socráticos, que fala, portanto, daquilo que é, daquilo que vem a ser, da natureza, não no nosso sentido, mas no sentido grego, que a natureza é tudo o que está vivo, nesse sentido, o que o Heidegger vai tentar fazer? Ele vai tentar superar a metafísica, ou seja, superar a filosofia, saindo fora dela, indo para os seus primórdios, só que há outros autores da mesma época do Heidegger, que inclusive criticam o Heidegger, entre eles o Rudolf Karnap, que eu coloquei aí para vocês, que a gente só vai ler o trechinho, que o Karnap pressupõe que vocês conheçam lógica, que vai fazer uma crítica ao modelo da superação da metafísica que o Heidegger está propondo, que é exatamente voltar a filosofia para dentro da sua própria história. Inclusive, o Heidegger, como eu falei para vocês, não foi aqui que eu falei, foi em outro lugar, mas enfim, ele tem um texto longuíssimo que ele comenta Hegel, então ele está tentando pensar exatamente como a filosofia, ela se enredou na sua história e como ela pode sair da sua história voltando-se para a sua história. O que o Karnap vai dizer é que não, não é assim que a gente vai fazer, a gente vai simplesmente jogar a história da filosofia fora, porque ela, na verdade, se confunde com o mito, com a literatura, vocês vão ouvir muito isso no Departamento de Filosofia, por exemplo, que Nietzsche não é um filósofo, mas um poeta, e isso para eles é um xingo, para mim é a maior dos elogios. Mas vocês vão ouvir isso, então vocês concordem ou não, eu acho que é uma questão um pouco filosófica, nesse sentido. Então, o Karnap vai dizer assim, tudo isso não é filosofia, e filosofia é o quê? Se a filosofia quiser ser ciência no século XX, que eles estão falando dentro do século XX, a filosofia deve ser análise lógica da linguagem, e a filosofia deve necessariamente servir a ciência. E isso também é muito importante, porque a gente está vendo aí essas questões que eu falei até um pouquinho no vídeo, que eu também vou postar um outro vídeo, ainda estou devendo para vocês sobre essas questões aqui, mas eu coloquei lá no vídeo aquela questão de como os paradigmas da ciência, eles têm a ver, antes de tudo, com perguntas filosóficas, com localizações filosóficas, então vocês vão ver que o Karnap vai pôr essa questão. A filosofia, ela deve servir, num certo sentido, a linguagem da ciência. Então o Karnap vai fazer uma crítica ao Heidegger, inclusive pegando os textos do Heidegger e mostrando que os textos do Heidegger falham, logicamente, ou seja, eles falham na produção interna de uma verdade, aquilo que depois a gente pode ver no que o Goldschmidt vai dizer. E aí a gente vai ler esses textos, depois eu peguei outros dois autores, que são o Quine sobre o que há e o Porchat. O Porchat, o Conflito das Filosofias, eles são autores que conversam. O Quine é um autor americano que tem parentesco com a filosofia do Karnap, inclusive ele dedica o texto ao Karnap. Então ele é um Karnapiano, ou um analítico, como a gente costuma dizer, e ele vai escrever esse texto sobre o que há. E esse texto foi selecionado para a coleção dos pensadores pelo Porchat, pelo Oswaldo Porchat Pereira, que é esse filósofo brasileiro que no fim do nosso curso nós vamos ler esse famoso texto O Conflito das Filosofias em que... Tretas do Departamento, é por aí, mas vocês vão ouvir muito isso, eu ouvi muito isso já. É, mas vocês vão ver o que o Karnap vai falar no final. A gente não vai ler esse texto porque esse texto é bem complicado, mas sabe o que ele fala no final do texto em que ele critica o Heidegger? Ele diz que quando o filósofo quer ser poeta é como um mau músico. Ele não é nem poeta nem músico. As duas coisas são ruins. É o que ele fala, tá? Não concordo, mas assim, acho que tem muita coisa interessante também nesse Círculo de Viena. Chama-se Círculo de Viena, tá? Esse grupo. Depois a gente vai ver um pouquinho. E aí a gente vai terminar o curso com esse texto do Porchat, em que o Porchat não só vai fazer uma referência a esse problema que o Quine também vai colocar sobre o que há. As coisas estão aí e a filosofia tem que tocá-las, a filosofia tem que dar conta de dizê-las. E como a filosofia faz isso? É um pouco o que o Porchat vai fazer também, claro que em um outro lugar, só que o que mais interessante nesse texto do Porchat é que ele critica o Goldschmidt. Então a gente fecha o curso, tá? Porchat que é o tradutor daquele texto que a gente leu do Goldschmidt, ele foi aluno do Goldschmidt e aí ele faz esse fechamento, né? Ele vai exatamente mostrar como método de leitura estrutural ele acaba se colocando como uma espécie de filosofia de todas as filosofias. Ele começa, ele se coloca, então, num patamar externo às filosofias, como se ele fosse a filosofia primeira. E então ele não tem nenhum pressuposto. E isso vocês sabem que para o Porchat não existe, todas as filosofias estão implicadas no mesmo conflito. Então você não, adianta você colocar uma espécie de método que é fora das filosofias para analisar as filosofias, mas a gente vai ver isso mais propriamente no texto, tá? Então é isso que eu queria que vocês ficassem um pouco assim no horizonte, como que vai ser o nosso curso até o final agora e a gente vai fazer mais alguns exercícios. Um exercício de citação que eu queria que vocês terminassem esse do Hegel para eu poder abrir, que vai ter a ver com isso que a gente vai ler agora do Nietzsche, tá? E depois a gente vai fazer um exercício de comparação argumentativa, a gente vai comparar o Kahnap ao Heidegger, que são dois argumentos absolutamente extremos, então a gente vai comparar dois argumentos extremos tentando tirar um terceiro, comparando argumentações, então é um outro exercício que a gente vai fazer, esses são os exercícios que a gente vai fazer que são exercícios de escrita. Então, não sei, gente, o que vocês acham? Me dá aí uma data. O que vocês acham? É difícil, eu sei, que o texto não é um texto civilizado, né? Ele é um texto... Vocês vão ver que... Vocês vão ficar com saudades dele depois. O que vocês acham de a gente entregar dia 22 de abril? É o dia do descobrimento do Brasil, não é? No ano de 1500, dia 22 de abril, não é? Ou eu tô inventando? Quando que o Brasil foi descoberto? Aquelas que não lembram mais. Mas, enfim... É... Dia 22... Ah, é... Então, lembrei da musiquinha. Lembrei da musiquinha. No ano de 1500, dia 22 de abril. É, exatamente. E o resto eu não lembro. Enfim, então, 22 de abril, pode ser? Tá longe. Tá longe. Aí dá tempo também de eu entregar a resposta pra vocês. É, foi invadido. É bem melhor dizer isso. Essa resposta de vocês, do Hegel, aí vocês já vão ter também a resposta do Kant. Eu vou comentando. Outra coisa, só pra gente realmente colocar, entrar no pobre do Nietzsche. O fórum, aquele fórum que era um fórum teste, que foi o fórum do Rousseau, ele é aberto. Então, vocês podem ler o comentário que eu fiz pros colegas, tá? Então, é legal, assim. Nenhum comentário é, é assim, um comentário de, falando de erro, nada disso, porque quando a gente for conversar nesse nível, ó, tem problema de vírgula, tal, aí é um comentário fechado, tá? É um comentário só pra vocês. né? É, pois é, não tinha. Mas enfim, vamos então agora. O texto de 1874 do Nietzsche. Então, ele começa, o Nietzsche já falando, eu vou começar aqui, primeira fase. se é uma felicidade, se é uma ambição, por uma nova felicidade, em um sentido qualquer, aquilo que firma o vivente na vida e o força a viver, então, talvez nenhum filósofo tenha mais razão do que o cínico, pois a felicidade do animal, que é o cínico perfeito, é a prova viva da razão do cinismo. Então, o Nietzsche começa jogando, então, se, qual é, a primeira questão que ele vai pôr, qual é a utilidade da história para a vida? Então, qual é a utilidade de conhecer a história para a felicidade, para a vida? Então, um pouco essa questão que ele está de fundo, que ele diz. E se a ambição da humanidade é a felicidade, nenhum filósofo foi mais feliz do que o filósofo cínico, porque o cínico se aproxima do animal. O filósofo cínico, a escola cínica, o Nietzsche, por mais que ele seja também um poeta e considerado uma figura um pouco doidona, ele, na verdade, era um professor, ele foi professor de filologia e ele conhecia muito os gregos. Vocês vão ver aqui que todo o texto dele é baseado no conhecimento que ele tem da filosofia grega. Então, ele vai falar dos cínicos. Os cínicos, segundo o Diógenes Laérteos, o Diógenes Laérteos é um historiador, entre aspas, da antiguidade. O Diógenes Laérteos fala o seguinte sobre o Diógenes, que não é o Laérteos, que é o Diógenes cínico. Certa vez, Diógenes, vendo um rato correr de um lado para o outro sem destino, sem procurar um lugar para dormir, sem medo das trevas e não querendo nada do que se considerava desejável, descobriu um remédio para suas dificuldades. Segundo alguns autores, ele foi o primeiro a dobrar o manto que tinha de usar também para dormir e carregava uma sacola onde guardava seu alimento. Servia-se, indiferentemente, de qualquer lugar para satisfazer qualquer necessidade, para o desjejum, para dormir ou conversar. Sendo assim, costumava dizer, apontando para o pórtico de Zeus e para a sala de procissões, que os próprios atendientes lhe haviam proporcionado onde viver. Então, o Diógenes, esse filósofo cínico, ele observava, portanto, os animais e via que os animais, quando estavam satisfeitos, quando tinham a sua vontade satisfeita, eles não precisavam de mais nada. E aí ele dizia, ele foi o primeiro a dobrar o manto. O que significa isso? Que ele tirava o próprio manto, dobrava e dormia sobre o manto. A figura do Diógenes é o filósofo dentro do barril, que a gente fala que é o Chaves, mas, enfim, não é o Chaves. Mas, assim, ele vivia dentro do barril, ou seja, ele vivia com nada. E cínico, sim, cínico vem de cão. A palavra sim, em grego, significa cão. Cinismo, então, teria a ver com isso. E o cinismo não teria a ver com o que nós entendemos hoje de cinismo. Cinismo é uma espécie de sarcasmo, nada disso. o cinismo, na verdade, é porque o cão é um homem, é um animal, é um homem, é um animal que olha para baixo, então ele olha para o chão. O cínico teria, então, essa ideia de uma figura voltada para o chão, voltada, então, para essa coisa aqui agora. Então, o cínico seria aquele que não olha teleologicamente para nenhum horizonte. O chão, o chão. O cão olha para o chão, o cachorro olha para o chão, ele olha para onde ele está pisando, para o aqui e agora. Então, essa ideia do cínico como o filósofo mais feliz do mundo e, portanto, aquele que sabia mais bem viver é aqui citado, então, pelo Nietzsche. Esse filósofo que tinha como perspectiva o Diógenes? Sim. Você quer contar, Maicon? Eu não sei essa história. Está no Diógenes Laércio? O Diógenes Laércio é um livro que conta essas histórias desses... Eu estou procurando... Quando eu olho para a Lepoca, eu estou procurando o livro. Mas ele está na parte de trás da estante, então, eu não vou achar. Ele contava as histórias desses filósofos que não deixaram o texto, tá? Desses filósofos gregos que não deixaram o texto, tipo o Diógenes. E o Diógenes Laércio, ou Diógenes Laércio, se vocês quiserem, a tradução é da UNB e o livro custa... Tem 40% de desconto para vocês que são alunos da UNB, né? Então, se vocês quiserem comprar, foi, acho que, um dos primeiros livros que eu comprei quando eu cheguei aqui. É bem legal. Então, ele vai falar desse filósofo cínico como aquele, então, que tem a vida mais feliz. E o que significa essa vida feliz? A vida feliz tem a ver com aqui e agora. E ele fala mais à frente que tem a ver com o poder esquecer, ou, dito mais eruditamente, a faculdade de, enquanto dura, a felicidade sentir ah, historicamente. Então, essa ideia de arrancar alguma coisa... sim, esse é o do barril também, esse Diógenes. Então, são dois Diógenes, tá? Tem o Diógenes Laertio, que é quem escreveu o livro, e o Diógenes Cínico, são Diógenes os dois. O Diógenes Cínico é o do barril, tá? Exatamente. E o Laertio é esse que escreveu sobre outros filósofos, que escreveu essa vida dos homens ilustres. Ele escreveu sobre vários filósofos, né? Ele conta a história desses vários filósofos. Então, o que ele diz, então? O interessante desse filósofo é que ele vive ah, historicamente. E, portanto, a felicidade plena é estar feliz aqui agora. E ele fala mais abaixo, né? Dessa deusa vitória. Essa deusa vitória que está sobre o seu ponto, né? A deusa vitória, que em grego é Niké, né? O Nike, se vocês quiserem. Que é uma deusa que é representada a Lada, porque ela voa, né? Ela está aqui agora, tipo, hoje o Paris Saint-Germain ganhou e amanhã pode não ganhar. Mas aqui, agora, a vitória, eu tenho essa vitória comigo, né? Eu tenho essa vitória na mão. Por isso que ela é a Lada, né? A Niké, né? A Nike, né? Que é de onde vem o símbolo. Nike é mais legal. É, mas é a Niké, né? Você acha a Nike mais legal? Vocês já viram que o símbolo da Nike é uma asinha, né? Assim, porque a vitória é a Lada. Mas enquanto ela está aqui agora comigo, vocês vão ver várias estátuas gregas, segurando a vitória, assim, né? Segurando uma figurinha pequena, Lada. Então, a vitória está aqui comigo, né? E nesse aqui agora, exatamente, nesse aqui agora, a vitória é toda minha. Embora eu vá perder no futuro. E se eu estiver sempre pensando, quando eu for perder, eu nunca vou ser feliz aqui agora. É por aí. E é isso que ele fala, então, aqui, né? E ele fala assim, senão nós seremos sempre tipo discípulos de Heráclito. Por que esse texto está interessante também? Porque já põe no campo aquilo que vai ser depois o tema do Heidegger, né? Do Heráclito. Embora o Nietzsche, do final da vida, vá ser um heraclitiano, aqui ele diz, esse Heráclito, que mal é... Se você não for assim, você vai ser um discípulo de Heráclito. Porque tudo sempre... É um vir a ser, né? Então, a máxima do Heráclito, que é aquela de que no mesmo rio não entramos duas vezes, somos e não somos, né? Porque nós estamos no devir. Então, essa ideia de que esse homem heraclitiano que está no devir e que nunca consegue um momento de paz e de esquecimento, ah, histórico e feliz, ele só teria a capacidade de levantar o dedo, de apontar como crátilo, né? Enfim, ele não consegue parar, né? Em nenhum momento e ser feliz. E aí ele diz, todo agir requer, portanto, esquecimento. Assim como a vida de tudo o que é orgânico requer não somente esquecimento. Assim como a vida tudo que é orgânico requer não somente luz, mas também escuro. Um homem que quisesse sempre sentir apenas historicamente seria semelhante àquele que se forçasse a abster-se de dormir. Ou animal que tivesse de sobreviver apenas da ruminação e ruminação sempre repetida. Então, essa ideia de você nunca ter uma parada, de você nunca ter um momento em que você está pleno aqui e agora. Essa ideia é da filosofia do aqui e agora que o cão ou o rato do Diógenes Laér, que ele olha o rato e o rato do Diógenes, citado pelo Diógenes Laér, estaria completamente feliz. Então, ele faz essa ideia e ele traz essa ideia, então, dessa potência do esquecimento. E depois ele vai fazer uma contraposição no correr do texto que é entre o homem histórico, esse homem que vive sempre no processo, e o homem supra-histórico, e ele diz que esse homem histórico é melhor que o supra-histórico, porque o supra-histórico é aquele que julga a história de fora, e ele diz aqui, esses homens históricos acreditam que o sentido da existência no decorrer do seu processo virá cada vez mais à luz. Eles só olham para trás para, na consideração do processo até agora, entenderem o presente e aprenderem a desejar com mais veemência o futuro. Esse é o homem histórico, que é o homem do século XIX, na verdade, ele está falando muito dos homens do tempo dele, o homem histórico que pensa sempre que ele vive num processo. Ele diz que ainda que esse homem seja problemático, e depois ele vai falar, é melhor do que o homem supra-histórico, que é aquele para o qual toda a história e tudo que se passou é sempre igual, sempre igual, e, portanto, sempre será assim, aquele que olha o devir de fora, como se ele não participasse daquilo, e olha com um supremo nojo, que é o que ele fala aqui embaixo. Ele diz que aqui nada mais se pode aprender, em todas as línguas, nada de novo, assim o pensador supra-histórico ilumina toda a história dos povos e dos indivíduos de dentro para fora, adivinhando com clara evidência o sentido primordial dos diferentes hierógrafos e pouco a pouco afastando-se cansado até mesmo da escrita de signos que continua a jorrar sempre nova, pois, como na infinita profusão dos acontecimentos, nada chegará a ele à saciedade, à saturação e mesmo ao nojo. Então, ele está falando desse homem histórico que pensa a história como uma grande procissão, processional do sempre o mesmo. Então, todos os momentos da história foram iguais e eles passam diante de mim, eu que estou fora da história e o que eu posso ver nessa história é o supremo nojo. E isso ele também vai criticar, apesar do homem histórico do século XIX, ele não ter nenhum momento de parada, o homem supra-histórico é ainda pior. E ele diz aqui embora, aqui embaixo, a história pensada como ciência pura e tornada soberana seria uma espécie de encerramento e balanço da vida para a humanidade. Eu fico fora e fico vendo o desfile dessa sociedade, dessa história passando diante de mim. Um pouco essa ideia da história como ciência necessária, como ciência pura, que ele diz que é o encerramento e balanço da humanidade, lembra um pouco aquela ideia dos catálogos dos grandes momentos que a gente viu, por exemplo, não sei se vocês leram Brascubas, quando Brascubas está morrendo, que ele monta no hipopótamo, que na verdade é o gato, e ele vê passar diante dos seus olhos toda a história da humanidade, todas as guerras, e tudo é igual. Então essa ideia do sempre o mesmo. E Nietzsche critica essa ideia da história, que na verdade o que ele está criticando aqui é a história como ciência, que é a história do século XIX, então essa história, eu calço luvas para olhar essa história e eu olho essa história de fora e eu vejo e julgo essa história como se todos os momentos fossem sempre iguais. Ele diz que nessa história, dessa história sempre o mesmo, é... contra o cinismo, contra o hedonismo, na verdade são um pouco o epicurismo, por exemplo, essa também busca da felicidade. Na verdade, se vocês quiserem pegar depois o final do período greco, o final da filosofia grega, ele é marcado por essas correntes e uma das questões primordiais dessa filosofia helenística, como a gente chama, é exatamente a pergunta pela felicidade. Inclusive, a gente vai ver isso depois, a gente vai ver o Oswaldo Porchat, o Oswaldo Porchat, Porchat Pereira, que é um filósofo brasileiro, enfim, ele não se entende um cético à maneira moderna, porque existe o ceticismo moderno, que é o ceticismo da ciência, que tudo tem que ser empírico, parará, esse é o ceticismo moderno. Ele é um cético à maneira grega e o cético grego também tem como questão a felicidade, a ataraxia, a tranquilidade, que é uma palavra cética por excelência, a ataraxia, é não estar tarachado, é não estar intranquilo, o A, em grego, é uma negação, então, a ataraxia é desintranquilidade, se vocês quiserem dizer, porque a gente diz tranquilidade pelo positivo e intranquilidade pelo negativo, eles fazem o contrário, é tranquilidade, a ataraxia, e a ataraxia é a felicidade, a felicidade de você. O que o cético diz? Olha, entre isso e aquilo eu não posso decidir. Se eu não posso decidir, beleza, vamos aí, vamos ser felizes. Não vou ficar intranquilo se eu não posso decidir. Então, todas essas escolas, o cinismo, o epicurismo, o ceticismo, inclusive as traduções do ceticismo estão sendo publicadas agora pela Unesp, o autor clássico do ceticismo é o cestos empíricos. E eu lembro quando eu fazia aula do Porchat que eu rolava de rir, gente, porque cestos empíricos pra mim parecia o nome do asterix, não parece? É que nem sei se vocês lembram asterix. Aí a gente ria, ele falava, eu ria muito, assim. E não, mas é verdade, ele chama cestos empíricos. Eu ficava lembrando de bicos esticos, né? Ai, gente, que bobagem. Eu achava muito engraçado cestos empíricos, mas ele chama cestos empíricos. E tem várias traduções, aí os livros são contra os matemáticos, contra os retóricos, contra as hipotiposes espirrônicas, contra os astrólogos, ou seja, ele se põe contra todos esses discursos, mostrando que todos eles são falhos. Então é um pouco o que a gente vai ver depois. Eu perdi o Contra os Retóricos, eu levei numa reunião de colegiado, e aí estava muito retórico aquele negócio, assim, e eu larguei o texto lá. Era novinho o livro, e eu não tenho até hoje. Mas voltando aqui, então, a essa questão que ele fala aqui na página 60, a cultura histórica, pelo contrário, só é algo salutário que promete futuro em decorrência de um poderoso e novo fluxo de vida. Por exemplo, de uma civilização vindo a ser, portanto, somente quando é dominada e conduzida por uma força superior. E não é ela mesmo que domina e conduz. Então, essa ideia, na verdade, de que a história, ela não pode ser pensada como se todos os momentos fossem iguais. Porque se todos os momentos são iguais, eles se anulam. E aí eu volto um pouco a essa questão que aparece em Hegel, assim, a história a serviço da vida, esse termo, claro, é do Nietzsche, e Hegel nunca diria que a história está a serviço da vida, é útil para a vida, precisaria estar em relação a uma potência à histórica, a uma desmedida do historicismo, sair fora desse historicismo. Então, por exemplo, Nietzsche vai dizer assim, não dá para comparar a potência da civilização grega, a potência da civilização do Egito com outras coisas que foram menos potentes. Então, você tem momentos históricos que são diferenciados, a história não é sempre o mesmo. E como também, nesse sentido, Nietzsche vai se aproximar de Hegel, embora ele faça uma crítica aqui, porque essa história que não tem nenhuma potência e nenhum uso para a vida, ela é uma história como mera erudição. E aí eu cito o Hegel daquele texto que a gente leu. Uma história assim redigida que não passa de pura enumeração de opiniões, não constitui senão um objeto de inútil curiosidade, enquanto muito de diversificação erudita, uma vez que a erudição consiste em saber quantidade de coisas inúteis, desprovidas de interesse intrínseco, a não ser o interesse de serem conhecidas. É isso que o Nietzsche está dizendo aqui. E mais à frente ainda ele vai falar isso muito claramente nas páginas seguintes, então a gente vai para a página 62 agora, em que ele vai falar exatamente essa questão do homem moderno. O homem moderno erudita um xingamento na filosofia. Quando alguém disser para vocês que vocês são eruditos, saibam que isso não é um elogio. Nem ser erudito, nem ser poeta. Nem ser poeta. Se vocês me chamarem de poeta, eu vou ficar muito feliz. Erudita eu realmente não sou, tá gente? Infelizmente. Erudita é aquele que sabe muitas línguas, eu não sou. Mas assim, poeta eu gostaria de ser assim, não teria nenhum problema. Mas você falar para alguém, olha, isso aqui é literatura, ou também, é uma coisa também, filósofo é um bicho muito estranho. Você diz, nossa, como está bem escrito, o filósofo vai falar, por quê? Você está querendo dizer o quê com isso? Porque estar bem escrito pode ser que você está enganando, porque o texto filosófico geralmente é um pouco árido, né? Enganando por uma espécie de torneio estilístico, tá? Então, escrever bem também pode não ser um elogio. Mas eu não sou desse mundo aí, não. Eu tenho que deixar o copo bem longe, gente, porque senão eu babo no computador. E aí ele vai dizer na página 62 que esse homem moderno, esse homem moderno da erudição, e aqui eu vou citar também o trechinho, o homem moderno acaba por arrastar consigo por toda parte uma quantidade descomunal de indigestas pedras de saber que ainda, ocasionalmente, roncam na barriga, como se diz no conto. Eu não sei que conto é esse, mas eu sempre lembro do Macunaíma, né? Que ele come a perna aí da figura e a figura vai fazendo perninha, onde está? E a perninha grita dentro da barriga. Estou aqui, estou aqui. Ah, opa, eu quero. A gente tem uma revista de alunos que publica, se vocês quiserem também. Bom, voltando. O homem moderno acaba por arrastar consigo por toda parte uma quantidade descomunal de indigestas pedras de saber que ainda, ocasionalmente, roucam na barriga, como se diz no conto. Eu não sei qual é o conto, mas eu sempre lembro do Macunaíma, que é a perna, perninha, perninha, onde você está? Estou aqui, porque está dentro da barriga. Até ele vomita a perna para não ser mais perseguido pelo bicho. Mas o que ele quer dizer? O homem moderno ele vai engolindo as coisas, então ele vai estudando um monte de coisa que ele não sabe porquê, ele vai juntando essas coisas sem ter fome, sem precisar saber essas coisas, e aí ele continua, ou seja, eu vou aprender de história, 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 todos os sistemas de filosofia do mundo, todas as histórias da arte do mundo e tal, sem saber muito bem porquê. Como esses roncos denunciam-se a propriedade mais própria desse homem moderno? A notável oposição entre o interior a que não corresponde nenhum exterior e o exterior a que não corresponde nenhum interior. Então essa distinção entre aquilo que ele engole e aquilo que ele se torna realmente, o tornar-se o que se é, que é uma frase que depois vai aparecer no Nietzsche mais para frente. Então eu apenas engulo esse saber, mas ele não se torna parte da minha própria cultura. Então você tem uma exterioridade e uma interioridade que estão sempre incindidas nesse sentido. E aí ele continua oposição que os povos antigos não conhecem. O saber que é absorvido em desmedida, sem fome e mesmo e mesmo contra a necessidade já não atua mais como um motivo transformador que impele para fora e permanece escondido em um certo mundo interior caótico que esse homem moderno com curioso orgulho designa como interioridade que lhe é própria. são essa ideia do homem moderno como o homem de cultura histórica. E aí a gente pega algumas palavras que eu acho que são interessantes a gente lembrar. A palavra para cultura, formação, uma das palavras, porque o alemão, vocês sabem, ele tem uma parte que é, existe a palavra cultura também, que vem do latim, cultura. Mas o alemão, então ele tem as palavras às vezes que vem do latim e a palavra que é de origem alemã. Eu já falei isso em relação ao alcance. A palavra para dizer cultura ou formação em alemão é Bildung. Bildung, que é uma palavra importantíssima, né? Inclusive, parênteses, vocês viram que hoje morreu o Alfredo Bose, que era um professor lá da USP, e a USP e o nosso pensamento brasileiro é muito marcado pela ideia de formação. Formação. Então você tem vários livros que começam com esse título, Formação da Literatura Brasileira, a formação econômica do Brasil, que são clássicos. A formação é nesse sentido de pensar como o vir a ser histórico torna-se o que se é. Essa palavra vem dessa origem Bildung, que é uma palavra alemã que vai ser trabalhada pelo Hegel, enfim, a noção do Hegel da história como Bildung, da consciência, tá? Agora aqui, o que o Reuters está falando? Bildung tem uma raiz que é Bild. Bild é imagem, é figura, que também é Gebild, porque Bildung é fachada, é máscara, né? Enfim, é... Então, ele vai dizer que o que... Essa Bildung, essa cultura desse homem... Desse homem moderno, ela muitas vezes é uma mera fachada, porque interioridade e exterioridade nunca concordam. E ele vai dizer isso mais aqui embaixo. Se esse homem de cultura, ele faz aí uma... Um jogo, né? Se esse homem de cultura, de repente, fosse transplantado para a época dos gregos, né? Se fosse jogado para a época dos gregos, um gatinho, é... Gatinho? Bonitinho. Bom, se fosse jogado para a época dos gregos, e um grego se encontrasse frente a frente a um homem moderno, o homem moderno acharia o grego uma pessoa inculta, porque geralmente os gregos só sabiam grego, e eles não eram pessoas da erudição, e o grego acharia o homem moderno uma enciclopédia ambulante, um livro vazio em que o exterior e o interior não concordam. E aí ele diz isso aqui embaixo. Aquele pequeno povo... É, bom. Se então ele pronunciar a sua frase alguém pode ser muito culto e, no entanto, não ter nenhuma cultura histórica, acreditaria não ter ouvido bem e sacudiria a cabeça. Aquele pequeno povo bem conhecido de um passado não demasiadamente distante, refiro-me justamente aos gregos, havia preservado em si, no período de sua máxima força, um sentido ahistórico. Eles sabiam que eles eram únicos nesse sentido. Se um homem contemporâneo tivesse de retornar por magia àquele mundo, provavelmente acharia os gregos muito incultos, com o que, então, o segredo tão meticulosamente oculto da cultura moderna seria descoberto para a zombaria pública, pois de nós mesmos, nós modernos, não temos nada. É somente por não enchermos e abarrotarmos com tempos, costumes, artes, filosofias e religiões alheios que nos tornamos algo digno de atenção, ou seja, enciclopédias ambulantes e como tais, talvez, um heleno antigo, um heleno, heleno, vocês sabem, a Elade, é a Grécia, extraviado em nosso tempo, nos dirigisse à palavra. Então, ele faz essa oposição. E se os homens modernos encontrassem, de repente, os grandes filósofos, se, de repente, eles fossem transplantados de uma hora para outra para o tempo de Sócrates. Vale lembrar Sócrates, ele fala na Apologia, porque eu iria embora de Atenas, eu só sei essa língua, eu só vivi aqui. Então, era um homem que não tinha viajado muito, que não conhecia muitas culturas e que não sabia muitas línguas e que, inclusive, é uma tópica socrática, não escrevia, porque escrever é matar a vida oral, da oralidade, da palavra viva. O Kant não saiu do bairro também, eu vivia lá em Königsberg, que é uma cidade que fica na Prússia, na época era Alemanha, mas hoje em dia acho que é dentro da... é na Polônia, hoje em dia. Era na... na PQP, não posso falar. Então, era um negócio bem longe, um lugar bem... afastado e ele nunca saiu de lá, portanto, Kant nunca viu nenhuma obra de arte daquelas que ele fala, muito detidamente, porque não tinha como ver, porque ele não tinha... não tinha como fazer tour online. Então, tem isso também. O Hegel também, dizem, dizem, que era um caipirão, que falava um alemão bem assim... não era uma figura toda... toda assim... charmosa. E aí tem a velha piada, o Sartre, ele estudou Heidegger, né? E aí ele vai se encontrar, né? É calingado hoje em dia, tá? É, é. Ele... ele... é na Rússia? Não sabia. Na verdade, sim, nunca fui. Eu também nunca fui. É, o... o que que eu ia falar? Esqueci, mas... é... Ai, gente, pelo amor de Deus, odeio esquecer, mas, enfim, eu nunca saio da moca, não, eu saio, eu vim pra Brasília, poxa. Ah, o Hegel, o Sartre, o Sartre estudou Heidegger, né? Enfim, eles são contemporâneos e um dia eles resolveram se encontrar pra conversar, né? Então, vamos conversar, né? Porque as nossas filosofias, elas conversam, embora tenha várias tretas entre eles, tenha várias diferenças, vamos conversar. Aí foram, se encontraram um dia no café e tal, e aí perguntaram pro Sartre, o que que você achou de Heidegger? Um camponês, ele falou, um caipira. E aí perguntaram pro Heidegger, o que que você achou de Sartre? Heidegger disse, um jornalista. Uma figura muito, assim, um dande, né? Uma figura muito mundana. Então, é um pouco essa oposição que ele tá fazendo aqui. Aí ele vai falar um pouco mais pra frente aqui, isso que é uma questão muito interessante, ele fala, na verdade, do problema, da questão do, se há um homem eterno, e ele retoma um pouco essa ideia do teatro do mundo, que é muito interessante, né? Então, tudo que é esse reconhecimento do era uma vez, então a história como aquilo que seria recontado, mas que interesse teria isso, já que aquilo que aconteceu uma vez nunca mais vai acontecer novamente, a não ser que a gente abandone exatamente a perspectiva da história moderna, que é essa história positivista, empírica, que vai pensar, na verdade, a historicidade não como alguma coisa astronômica ou astrológica, mas como alguma coisa científica. Então, os momentos históricos não se repetem, astronomicamente eles se repetiam, a história grega, ela é circular, a nossa história não é circular, então que importância teria isso pra vida humana, já que, no palco do mundo, a história nunca se repete. Mas ele vai falar na página 64, que eu acho que interessa mais um pouco pra gente, ele vai falar desse homem moderno, que é a figura que a gente está tentando mapear. Então, ele vai falar do estudante de filosofia, para quem ele dava as aulas dele na universidade, na qual ele fica há muito pouco tempo, na verdade. Não é vocês, ele odiava vocês. E aí ele diz assim, pouco a pouco, falta toda a congruência entre o homem e seu domínio histórico. São pequenos rapazolas, esses rapazes na universidade, petulantes, que vemos tratar com os romanos como se esses fossem seus iguais. E nos restos mortais de poetas gregos, eles resolvem, revolvem, e cavam como se também esse corpora estivesse jazendo prontos para a sua dissecção e fossem vilia, fossem coisas vis, fossem coisas menores, como seus próprios corporas literários poderiam ser. Ou seja, esses jovens rapazolas da universidade, que tratam os gregos e os romanos como se eles fossem iguais. E pior, dissecam essas obras como se elas fossem cadáveres, como se elas fossem coisa morta, vilia, como se elas fossem algo sem nenhuma importância. E ele vai falar mais à frente. Como você escolhe o seu objeto de estudo? Você escolhe por escolher, porque se todos são iguais, se toda história se equivale, se eu estudo demócrita, se eu estudo heráclita, tanto faz. Se eu estudo um poeta grego, se eu estudo um poeta contemporâneo, tanto faz, porque tudo para mim está morto. eu estou simplesmente dissecando cadáveres. E ele continua isso aqui, né? Admitindo que um deles se ocupe com demócrita, está sempre em meu lábio a pergunta, mas por que é justo demócrita? Por que não heráclito? Ou Filon? Ou Bacon? Ou Descartes? O que faz, não é? E assim por diante, à vontade. E em seguida, mais, por que é justo um filósofo? Por que não um poeta? Um orador? E por que, em geral, um grego? Por que não um inglês? Um turco? O passado não é suficientemente grande para que nele se encontre algo junto ao qual vós mesmos não ficasseis tão ridículos, tão ridiculamente gratuitos. Mas como foi dito, é uma geração de eunucos. É uma figura fofa, realmente. É uma geração de eunucos. Para o eunuco, uma mulher é como a outra. É, em vez de Kant, pois é. E ele vai dizer, por que não? Já que eu não tenho nenhum porquê. Ele diz assim, é como se nós fôssemos uma geração de eunucos. Para o eunuco, uma mulher é como a outra, precisamente apenas uma mulher. A mulher em si, o eternamente inacessível. E assim é indiferente o que fazeis, contanto que a própria história fique guardada lindamente, objetiva, justamente por aqueles que nunca podem eles mesmos fazer história. Então, essa ideia de que o historicismo, ou a cultura histórica da academia alemã da época, que é um pouco a nossa cultura histórica também, transforma todos os objetos históricos, todos os poetas, os artistas, os pintores, os filósofos, em vilia, em corpo morto, que você escolhe para dissecar no seu mestrado, no seu doutorado, porque você escolheu. Enfim, porque sim, porque pode ser qualquer coisa. E nesse sentido, ele diz, é uma geração de eunucos, por quê? Porque para o eunuco, todas as mulheres são iguais, porque nenhuma delas ele pode fecundar. Então, todos os momentos históricos são iguais, porque nenhum momento histórico eu vou poder transformar em fecundidade histórica. Eu não vou tirar nada deles. Então, é um pouco uma crítica, na verdade, a esse jovem, a esse jovem estudante de filosofia, que trata todas as partes da história como se fossem a mesma coisa. Ou desse jovem estudioso do século XIX, que ele vai depois chamar de hegeliano, nesse sentido. Então, trazendo um pouco para a nossa época, claro que eu não concordo com ele totalmente, mas vocês podem pensar assim, quando eu estava na universidade, eu me interessei, eu fiz um curso lá sobre o pomerge aquino, eu achei isso super legal, curti e tal. Curti, porque eu tinha que fazer a filosofia medieval, fazia parte do currículo, nunca tinha me interessado por filosofia medieval, na verdade tinha, eu sempre gostei de arte medieval. mas assim, não tinha nenhuma proximidade, assim, ninguém nunca tinha ouvido falar, mas aí achei aquilo muito legal, porque é uma máquina de pensar, é muito encantador. E aí o professor me chamou para conversar uma vez, porque ele viu que eu tinha interesse, pouca gente tem interesse, e falou, olha, se você quiser, é uma boa, porque o mercado para a filosofia medieval é mais aberto, porque tem pouca gente estudando isso. ou seja, eu não estou nem criticando, mas o que ele quis me dizer? Olha, tudo faz, você estuda Descartes, Tomás de Aquino, olha, isso aqui está na crista da onda, se você pegar, você vai ter um caminho, eu acabei não estudando, claro, acabei não estudando, não por nada, porque eu sempre gostei, eu até gostei, mas é um pouco essa visão, é como se nós estivéssemos diante de várias coisas iguais, todas elas são iguais, todas elas se equivalem, e todas elas se equivalem ao nosso tempo histórico, isso que é o pior de tudo, esses rapazolas petulantes, ele se põe lado a lado de Platão, ele se põe a criticar Platão, ele se põe a dissecar Platão, e aí ele vai falar, aqui no finalzinho, uma vez esvaziadas as subjetividades da maneira descrita, até chegarem à eterna despersonalização, ou como se diz, a objetividade, ou seja, a objetividade é aquilo que a ciência moderna pede, você vai tomar um objeto objetivamente, separado de você, sem misturar afetos, portanto, todos os objetos são iguais, nada mais é capaz de agir sobre elas, pode acontecer, seja o que for, de bom e justo, como ato, como poesia, como música, logo o homem de cultura olha para além da obra e pergunta pela história do autor. Você, na verdade, e é exatamente a miséria do historicismo, no certo sentido, embora eu não goste do termo, ao invés de você ler o texto e é um pouco a crítica que eu acho que o Goldschmidt faz no texto dele, claro que ele não é um Nietzscheano, não estou nem dizendo que é, aquele recurso que nós temos muito comumente de localizar antes de tudo a obra na vida do autor. Então você salta por cima da obra para ir diretamente à história e você localiza essa obra na história. Então esse movimento que é muito próprio à objetividade do século XIX e aquela questão do anacronismo que a gente viu teria a ver com isso, com esse objetivismo da nossa ciência, uma ciência que não pode se envolver com seus objetos, então a gente tem que sempre entender esse objeto como um outro, aqui está sendo criticada pelo Nietzsche exatamente porque ela transforma esse objeto em nada, no fundo. Ela transforma esse objeto em uma coisa vil, em uma coisa que não tem nenhum tipo de potência, a não ser a potência de precisar ser conhecida, enfim, é a erudição vazia que eu falei para vocês. E aí ele vai vir aqui então nessa última parte que a gente vai ler, ele vai falar então exatamente da questão da história e na filosofia. Claro, o texto do Nietzsche é um texto bastante mais complicado, não impossível, de ser lido estruturalmente porque ele usa muitas imagens retóricas e ele passa por muitos temas, então a gente está evidentemente fazendo uma leitura, como de todos os textos evidentemente, mas aqui então no parágrafo 7 o que ele vai dizer? O sentido histórico quando reina irrefreado, então essa ideia de que a história da filosofia é filosofia, você encontrar esses dois lugares, traz a todas as suas consequências e erradica o futuro porque destrói as ilusões e retira as coisas, sua atmosfera na qual elas podem viver. Ou seja, a ideia dele, aqui em um certo sentido, é que se eu colocar a história como motor de todos os elementos que ocorreram na humanidade, eu simplesmente mato exatamente a possibilidade de fecundar um novo momento, de pensar para fora da história, para escapar dessa história. Na verdade, eu fico amarrado e enredado exatamente nos elementos dessa história. E aí ele vai dizer nesse parágrafo, enfim, nesses efeitos, a história é o oposto da arte e somente quando a história suporta ser transformada em obra de arte e, portanto, tornar-se pura forma artística, ela pode, talvez, conservar instintos ou mesmo despertá-los. Uma tal historiografia, porém, estaria em total contradição com o traço analítico e inartístico do nosso tempo e até mesmo será sentida por ele como falsificação. Então, essa história que abandona qualquer tipo de potência não histórica, não objetiva, não científica para poder produzir algo novo, para produzir o outro, ela, na verdade, se torna uma história destrutiva e ele vai falar aqui embaixo, por algum tempo, talvez a filosofia hegeliana, ainda fumegante em cabeças mais idosas, ela é muito cruel, ajude a propagação daquela inocência, por exemplo, quando distingue a ideia do cristianismo de suas formas de manifestação diversamente imperfeitas e quando se dizem que é o diletantismo da ideia revelar-se em forma cada vez mais pura e, por fim, ou seja, na forma certamente mais pura de todas, mais transparente e quase invisível no cérebro do atual teólogos liberais vulgares. Mas ao ouvir esse cristianismo mais puro de todos, e ele está falando, na verdade, dessa história da religião que também é a história da filosofia, se ela é colocada na história, na verdade, o que você faz é, na verdade, despotencializar todos os momentos dessa história. Você faz com que ela se transforme, na verdade, nesse caldo fumegante das cabeças hegelianas, que depois ele vai falar mais para frente exatamente como se toda a história do mundo existisse para acabar no cérebro belenense de Hegel, como se tudo existisse para ser redesenhado pela dialética hegeliana. Ele vai falar exatamente dessa questão, eu não vou entrar nessas questões sobre o cristianismo, porque, na verdade, ele está entrando no questionamento de uma parte do texto que a gente não leu, que é a primeira parte das extemporâneas. Mas ele vai falar, por exemplo, no parágrafo 8, a cultura histórica também é, efetivamente, uma espécie de encanecimento inato. E aqueles que trazem em si seus sinais desde a infância tem de chegar à crença instintiva na velhice da humanidade. A velhice, porém, convém agora uma ocupação senil, ou seja, olhar para trás, fazer as contas, concluir, procurar consolo do que foi por meio da recordação em suma cultura histórica. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando as metáforas hegelianas, não sei se vocês se lembram, a gente leu essas metáforas da criança, como se existisse uma infância da consciência que estava lá nos gregos e nós já vivemos num outro patamar dessa infância da humanidade da qual nós somos o devir, nós temos legados a essa história por um nexo necessário nessa história da filosofia, mas nós somos um ponto além. E lembra que o Hegel diz naquele texto que a gente leu que as crianças são mais abstratas porque nós temos mais determinações do mesmo modo que os gregos são mais abstratos do que nós? Então, num certo sentido, diz Hegel, é como se nós fôssemos a velhice da humanidade, já que a infância estava lá, nós vivemos um encanecimento, ou seja, cabelo branco, inato, nós nos colocamos no lugar de velhice e para nós, portanto, enquanto velhos, nascidos velhos, o tempo nascido velho, século XIX, que nasceu velho, olhar-se para essas potências da infância e da juventude da humanidade com saudade, com nostalgia, já que nós não podemos mais fazer nada e ele continua essa questão. A espécie humana, porém, é uma coisa tenaz e persistente e não quer, após milênios, nem mesmo após centenas e milhares de anos, ser observada em seus passos para diante e para trás, isto é, não quer, de modo nenhum, ser observada como um todo por esse pontinho de átomo infinitamente pequeno o indivíduo humano. Então, eu estou olhando daqui do meu tempo como se eu pudesse conseguir reconstruir toda a história da humanidade. Então, essa ideia de que há uma teleologia, portanto, que nós viemos daquela Grécia, a infância da humanidade e nós estamos num momento agora em que nós vivemos uma espécie de, ele diz, memento mori, ou seja, nós vivemos uma espécie de lembrança da morte, nós ficamos nesse momento, ele fala assim, há um momento mori, vamos pensar num momento vivere, no lembrar da vida. Então, em vez de ficar preso a esse encanecimento inato, que está muito próprio nas metáforas do próprio Hegel, e aí ele diz, a consideração amarga e profundamente séria sobre o desvalor de todo o acontecimento, sobre o estar maduro para o julgamento do mundo, o estar maduro para o julgamento do mundo, é exatamente a questão da fenomenologia do espírito, eu estou maduro agora, aqui e agora no meu tempo histórico, para olhar toda a história da humanidade como sendo uma espécie de devir necessário que chegou até aqui, teleológico. Sobre o estar maduro para o julgamento do mundo, liquefeixes na consciência cética de que, em todo caso, é bom saber todo o acontecimento, porque é tarde demais para fazer algo de melhor. Então, essa ideia do doente da febre histórica. E aí ele vai falar mais para frente e essa metáfora também é bastante hegeliana, se vocês se lembram, tudo o que existe no mundo, o Deus que viveu na Terra, tudo existe para que a consciência, o espírito venha a se extrinsicar e se conhecer no mundo. Vocês lembram desse trecho que eu li para vocês do Hegel? Deixa eu ver se ele está aqui anotado. Então, ele vai dizer aqui, essa história entendida hegelianamente, está na página 68, foi chamada com escárnio, a perambulação de Deus sobre a Terra. Deus este que, entretanto, por seu lado, só é feito pela história. Esse Deus, porém, tornou-se, no interior da caixa crâniana de Hegel, transparente, inteligível para si mesmo e jogou os degraus, os degraus, os degraus, é bom, degraus dialéticos possíveis do seu vir a ser até chegar a essa auto-revelação. De tal modo que, para Hegel, o ponto culminante e o ponto final do processo universal coincidiam em sua própria existência bernilense. Ou seja, é como se toda a história da humanidade existisse para ter sido explicada pela dialética hegeliana. Como se a dialética hegeliana ela pusesse um ponto final a toda a historicidade a esse Deus que andou por toda a Terra. E aí ele diz exatamente essa questão nessa caixa crâniana hegeliana que desenha vamos dizer assim todo o devir. E aí ele diz aliás, ele teria mesmo de dizer que todas as coisas que virão viriam depois dela só devem ser avaliadas propriamente e como a coda musical de um rodó da história universal. Ou seja, está tudo dado e tudo que virá virá do mesmo modo porque eu disse como é que é eu mostrei para vocês como é que a história se desdobra o que é o desdobramento do conceito ao concreto eu não mostrei não é o que o Hegel disse portanto eu já falei para vocês como vai ser o futuro o futuro vai se desdobrar como uma coda ou seja como uma espécie de repetição como uma espécie de novamente um outro passo dialético daquilo que a gente já viu portanto o que virá está dado é como se eu prendesse o devir ou prendesse o futuro nesse próprio desenho e aí ele continua mais para frente nessa coda musical e aí ele diz assim que ou ainda mais propriamente como supérfluas isso ele não disse em compensação implantou nas gerações ferramentas por ele implantou nas gerações fermentadas por ele aquela admiração diante da potência da história que praticamente converte todos os instantes em admiração de admiração do sucedido e conduz a hidrolatria do factual e aí ele diz mais abaixo como se todos nós estivéssemos ajoelhados nos degraus da história como se nós estivéssemos a história foi assim então te sincerar e ele fala mais à frente mas quem aprendeu antes a curvar as costas e inclinar a cabeça diante da potência da história um governo ou uma opinião pública ou uma maioria numérica e a movimentar seus membros precisamente no ritmo em que alguma potência puxa os fios então nós estamos presos a essa coda da história e portanto tudo o que nós faremos todo o nosso vir a ser está já dado nós estamos presos a essa potência se todo sucedido contém em si uma necessidade racional se todo acontecimento é o triunfo do lógico ou da ideia então depressa todos de joelho e percorrer ajoelhados toda a escada dos sucedidos como não haveria mais mitologia reinantes aí ele diz assim é como se ele estivesse falando se a fenomenologia do espírito está certa e o Hegel fala exatamente isso que nós vamos percorrer os degraus da história da humanidade para ver como o espírito deveio como a consciência deveio para a ciência moderna como então a ciência moderna veio a ser pelo extrinsicar-se da própria consciência do próprio espírito aqui agora no século XIX então é como se nós estivéssemos percorrendo os degraus da história e ele diz aqui exatamente se todo sucedido contém em si uma necessidade racional se cada filosofia pressupõe a outra se cada momento histórico pressupõe o outro o que nós devemos fazer na verdade é nos ajoelhar e percorrer ajoelhados esse caminho que está dado e pronto enfim e aí ele fala mais aqui embaixo tomar tudo objetivamente não se zangar com nada não amar nada compreender tudo como isso torna brando e maleável e mesmo quando um educado nessa escola alguma vez se zanga publicamente e se irrita isso causa alegria pois bem se sabe que a intenção é apenas artística é ira e estúdio e no entanto inteiramente sem ira e estúdio sem nenhuma ira é tudo fake então é na verdade essa potência da história que faz com que os estudantes se voltem para a história com uma espécie de devoção e ao mesmo tempo como se cada pedaço da história pudesse ser dissecado como um cadáver essa ideia sem nenhuma ira sem nenhum amor porque na verdade a objetividade do século XIX da ciência do século XIX põe exatamente isso você deve ter objetivamente voltado aos seus temas aos seus objetos mas você não deve se misturar a esses objetos então é sem amor sem encanto e ao mesmo tempo encantado pela história que é essa história que sempre carimba o era uma vez era uma vez em fim dessa história então essa crítica que ele faz então essa questão da história ele diz assim que na verdade seria preciso pensar nos filósofos não da história mas aqueles que são contra a história que era uma espécie de contra-historicidade ou como vai dizer depois o Walter Benjamin que era leitor de Hegel e de Nietzsche escovar a história escovar a história a contrapelo você ver a história por um outro lado e aí ele diz aqui mais pra baixo por toda parte ela sempre nada contra a correnteza da história seja quando combate suas paixões como a mais próxima fatalidade estúpida de sua existência ou quando assume o dever da honestidade enquanto a mentira urde ao seu redor na rede e senti-la se de modo geral a história não fosse nada mais do que o sistema universal da paixão e do erro o homem teria de ler nela assim como Goethe aconselha que se leia o Wetter como se ele chamasse ser um homem e não me sigas por felicidade porém ele guarda também a memória dos grandes que combateram contra a história então tem aqueles que foram levados pela história e tem aquelas figuras que são contra a história isto é contra a potência cega do efetivo e coloca a si mesmo no cada falso ao destacar precisamente aqueles como as naturezas propriamente históricas que pouco se afligem com o assim é para que em vez disso com sereno orgulho seguirem-se assim deve ser então ele vai falar dessa ideia de uma história por outro que pode ser pensada a contrapelo não essa história que tem uma teleologia desenhada e ele termina esse texto na verdade falando dessa filosofia para as massas né então essa filosofia massificada do século XIX que na verdade tem um pouco a ver também com esse processo universal e com o hegelianismo dos socialistas enfim ele vai fazer uma crítica ele vai dizer exatamente isso ele vai procurar ele vai dizer aqui embaixo para preparar o caminho a essas criações basta que se continue e é escrever a história do ponto de vista das massas então do ponto de vista desse grande movimento da história e não daqueles grandes homens que estão fora da história aí vem o Nietzsche fofo né e a procurar nela aquelas leis que podem ser derivadas das necessidades das massas portanto as leis do movimento das mais baixas camadas de lama e de argila da sociedade somente sobre três perspectivas as massas me parecem merecer um olhar uma vez como cópias emmaecidas dos grandes homens impressas em mau papel e com chapas graças em seguida como obstáculos contra os grandes enfim como instrumento dos grandes de resto leve ao diabo e à estatística que horror é horrível isso aqui mas enfim o que ele está falando essa ideia da massa ou essa ideia do século XIX de pensar aquilo que o Marx vai dizer a dialética ao contrário ou pensar exatamente que o grande motor da história ele não está nos grandes homens mas sim no grande movimento econômico da história que é um pouco esse movimento socialista ele diz sim deixe as massas para o diabo e para a estatística porque a gente vai esquecer exatamente os grandes homens e ele vai falar da águia da figura da águia que é esse que sobrevoa não aquele que está movido no grande lamaçal da história e aí ele diz como a estatística prova que há leis na história leis sim ela prova como é comum e repugnante e repugnantemente uniforme a massa devemos chamar de leis o efeito dessas forças de gravidade que são a estupidez o arremedo o amor e a fome então ele diz assim e aí no final ele fala assim grandes impulsos de massas como os mais importantes e o principal da história e considera todos os grandes homens apenas a expressão mais nítida por assim dizer como as bolhas que se tornam visíveis sobre a corrente das águas a torrente das águas então essa ideia também de uma a historicidade e dessas figuras maiores que a própria história essa ideia então ele está fazendo uma crítica não só a Hegel mas ao hegelianismo e a esse hegelianismo da universidade e a esse hegelianismo que a gente pode entender como próprio ao socialismo do século XIX então é um pouco essa crítica que ele faz na verdade essa última parte a gente pode deixar de lado deixa quieto mas a crítica que ele faz ao historicismo então é essa que historicismo é esse que na verdade amarra a filosofia ao devir ao vir a ser não dá nenhum tipo de parada transforma todos os momentos da história em iguais esquemáticos coloca uns ao lado do outro como se eles estivessem dados como se eles não tivessem nenhuma potência em si mesmo todos eles portanto são colocados objetivamente diante desses jovens rapazolas de escola que é o que acontece na universidade e a potência do novo ela está amarrada como uma coda do rondó da história universal como uma espécie de retornelo dessa história universal que simplesmente vai se dar exatamente como todos os outros momentos da história já que toda história é igual então é um pouco essa questão e no final ele faz a crítica a esse tipo de filosofia o tipo de pensador ele faz mais de uma vez essa crítica ao homem da massa aos homens a moral do rebanho o Nietzsche é uma figura fofa a moral do rebanho que é exatamente esse homem que vai pensar próxima história pensar esses movimentos da história não a partir dos grandes homens daqueles que viveram contra a história mas sim a partir dos movimentos que são próprios à economia aos movimentos sociais da história então ele vai falar assim olha essa história que é uma história hegeliana no fim das contas porque esses jovens hegelianos de esquerda que vão fazer esse movimento abandona exatamente aquelas potências separadas da história essas bolhas que estourariam contra a torrente massificadora da história guardadas as proporções evidentemente não vou entrar aqui se Nietzsche era uma figura crítica ao iluminismo ou se na verdade ele é um hiperiluminista eu prefiro pensar assim que ele era um hiperiluminista então ele está fazendo uma crítica aos limites do próprio iluminismo então portanto aos limites da própria filosofia hegeliana então ele não está aquém de Hegel não está dando um passo atrás e se tornando portanto uma figura que a gente pode entender como conservadora se vocês quiserem mas ao contrário ele estaria apontando exatamente as falhas e claro esse Nietzsche das extemporâneas é o jovem Nietzsche mas essa toada ele continua mais ou menos nesse movimento de pensar um pouco contra a corrente contra na verdade esse movimento hegeliano uma das questões que eu acho que é muito interessante nessa história pensada extemporaneamente é exatamente essa potência do aqui e agora e dos momentos históricos que são potentes em si mesmo que depois vocês podem pensar que vai ser retomada por um grande pensador que é marxiano que está ligado a Marx que é o Benjamin que ele vai pensar na verdade no Yetzeit que é o tempo do agora o tempo do agora é o tempo em que o relógio para todas essas palavras são do Benjamin em que se rompe o continuum da história então esse é o momento em que o relógio para e o Benjamin que aí dando a volta o Benjamin é um autor que está ligado a esses movimentos sociais ele vai ter um interesse inclusive pelos movimentos sociais pelas barricadas do século XIX que o Nietzsche está aqui criticando mais ou menos criticando não mas ele está colocando entre parênteses ele vai falar por exemplo de um momento o Benjamin em que deixa eu pegar aqui vai ficar mais fácil já que está na minha cara em que os os trabalhadores eles atiraram pedras no relógio isso está no tese sobre o conceito de história no trecho 15 do tese sobre o conceito de história a consciência de fazer explodir o contínuo da história é própria as classes revolucionárias no momento da ação a grande revolução introduziu um novo calendário que é aquilo que eu falei para vocês da revolução francesa o dia com o qual começa um novo calendário funciona como um acelerador da história histórico no fundo é o mesmo dia que retorna sempre sobre a forma dos dias feriados que são os dias da reminiscência assim os calendários não marcam o tempo do mesmo modo que os relógios eles são monumentos de uma consciência histórica na qual não parece mais haver na Europa há 100 anos um mínimo vestígio a revolução de julho registrou registrou ainda o incidente em que essa consciência se manifestou terminado o primeiro dia de combate verificou-se que em vários bairros de Paris independentes uns dos outros na mesma hora foram disparados tiros contra os relógios localizados nas torres uma testemunha ocular que talvez leva a rima a sua intuição profética escreveu aí está em francês eu não vou ler porque vou ficar meio mico mas ele escreveu que é mais ou menos como um novo Josué se vocês se lembrarem de Josué da Bíblia o que acontece com Josué o sol para o tempo para para que aquela batalha continue então um pouco essa ideia que é a ideia que o Nietzsche traz para nós ao comentar não Hegel necessariamente porque eu acho que ele se aproxima muito das críticas de Hegel por exemplo a erudição vazia a essa erudição do século XIX porque o século XIX se torna também esse momento do museu de tudo não só na filosofia mas em todas as outras áreas é a ideia do acúmulo então você tem uma cultura do acúmulo que é o acúmulo da cultura da erudição ou das coisas também você tem uma espécie de grande circulação de mercadorias mercadorias do mundo todo então as casas burguesas do século XIX elas vão ter tapete que vem do oriente um leque japonês na parede uma coisa exótica que veio da América ou seja um grande museu de tudo que tem a ver evidentemente com essa afoita necessidade de comer mais do que o necessário de engolir porções de conhecimento de coisas que não são necessárias e que portanto se transformam em peso no estômago então um pouco essa ideia que está no Hegel está aqui também mas aqui ele vai fazer uma crítica a essa estrutura hegeliana que vai dominar na verdade o ensino da universidade as universidades vão se transformar em universidades de história da filosofia não à toa os nossos currículos de filosofia o nosso e aí era um pouco o que eu queria falar para vocês que é baseado nos currículos no currículo os nossos em geral o nosso a maioria que é o currículo que foi que tem a ver com o MEC tem a ver com a disposição da área de filosofia que vem que é um currículo europeu muito diferente dos currículos americanos por exemplo ou ingleses depois a gente vai entender exatamente essa questão quando a gente for falar da filosofia contemporânea no próximo momento do curso elas se transformaram basicamente em cursos de história da filosofia então você tem história da filosofia antiga medieval moderna contemporânea depois as grandes áreas teóricas que é teoria do conhecimento ética e as grandes áreas era epistemologia ética e lógica política e estética são recentes no currículo porque são áreas práticas a política e a estética são contaminadas porque elas lidam com coisas que não são exatamente materiais filosóficos mas enfim mas os currículos eles tinham essa grande tem ainda essa grande formatação histórica e isso é histórico também no certo sentido tem esse lastro historicista que está sendo criticado pelo Nietzsche que foi professor universitário que foi professor na Universidade da Basileia depois ele se aposenta e ele era um grande helenista ele conhecia muito os gregos então ele sempre põe os gregos não é como uma espécie de modelo no mesmo sentido hegeliano porque Hegel também coloca os gregos como uma espécie de primícias mas é como se é como se você pudesse remeter a filosofia às suas primícias como ele diz e isso é muito o que o Heidegger vai fazer aliás já deixo aqui a deixa e para a gente também fechar porque daqui a pouco está na hora da fofoca o Heidegger ele tem vários livros que são cursos que ele escreveu sobre Nietzsche então ele era ele tem um pouco essa questão diga quem está com a mão levantada que eu não sei o nome porque é uma cabecinha Oi professora tudo bom? Tudo É o seguinte é uma dúvida quando eu estava lendo o texto essa questão do homem histórico e do homem supra histórico a do homem histórico me lembrou muito Kant porque parece que é um homem que ele evolui num sentido dado que existe um movimento progressivo em direção a aula enquanto supra histórico mais a questão do Hegel que é essa verdade que é sempre circular e que se volta sobre si mesma num processo de intensificação e de aprofundamento mas a minha a minha dúvida a minha questão é se o Nietzsche ele não está criticando justamente essa coisa de que existe algo a priori existe tanto se é dado vamos dizer assim um fim que está dado que seria sei lá emancipação iluminação ou uma verdade até alcançada no nível ontológico não sim o Nietzsche vai ser depois aqui esse é o jovem Nietzsche depois vocês vão ter vários Nietzschean começou a novela vão ter vários Nietzscheanos aqui no departamento para conversar com eles exatamente escolhi os autores inclusive escolhi ler Nietzsche exatamente porque vocês vão fazer cursos sobre Nietzsche no futuro vou fechar já mas exatamente essa questão Nietzsche é um crítico dessa teleologia da história tanto de Kant como de Hegel ele vai criticar exatamente esses elementos dessa teleologia histórica ele vai perguntar porque a verdade é melhor que a mentira ou porque o porquê da emancipação é como se a pergunta se colocasse além daquela que já está dada então você duvidou de tudo ele vai falar disso no Paralém de Bem e Mal duvidar de tudo só não se duvidou porque a dúvida ela é melhor do que a certeza por que duvidar então ele põe essa pergunta que é uma pergunta anterior ainda que é como se você estivesse movendo mais uma vez a roda do iluminismo então você está colocando mais uma questão como se ele perguntasse para o Kant tá e se eu te perguntar por que a natureza quer a emancipação porque o Kant diz a natureza ela tem como a natureza humana ela tem como última função se emancipar aí o Nietzsche pergunta exatamente será? é verdade isso? será que o homem quer ser livre? será que a vontade de degradação de destruição ela não é tão potente quanto a vontade de emancipação? então essas questões que ele vai pôr exatamente aí são os vários modos como a gente pode ler Nietzsche e vocês vão ver também com os Nietzscheanos você pode ler Nietzsche como um anti-iluminista como um anti-hegeliano como um anti-kantiano como uma figura fora ou como um hiper ou um hiper uma figura hiper-iluminista no sentido de que ele leva o iluminismo a uma outra um outro patamar ainda de dúvida de crítica como se ele na verdade movesse mais uma vez a roda do iluminismo vocês podem ver o Nietzsche desses dois modos como alguém que se põe fora desse movimento ou como alguém que intensifica esse movimento colocando mais uma pergunta e uma pergunta anterior àquelas perguntas que já tinham sido postas pelo próprio iluminismo por exemplo uma das questões que vocês vão ver mais pra frente é a pergunta do Nietzsche quando vocês forem estudar Nietzsche claro por que é preciso pensar que existe alguma coisa a priori por que? por que eu tenho essa necessidade de conceber que algo seja fixo na minha racionalidade por que eu não posso pensar minha racionalidade como histórica mas não necessariamente como teleológica ele vai falar da genealogia da moral que é moral se forma historicamente enfim vai fazer essa genealogia mas por que eu preciso pensar que essa genealogia ela tem a ver com Deus que se desdobrou na terra e que o espírito caminha por que eu tenho que pensar nesse modelo então essa questão eu acho bem importante também de se pensar do Nietzsche agora exatamente não fica claro nem para os leitores de Nietzsche nem para os grandes teóricos de Nietzsche qual exatamente o posicionamento porque aí você tem os desdobramentos você tem nietzianos que vão ler Nietzsche como um antiluminista um antirhegeliano e vão seguir um caminho e outros que vão seguir outro caminho Heidegger é um leitor de Nietzsche nesse sentido e ele vai entender Nietzsche Heidegger como o último dos metafísicos porque aquele que põe exatamente o problema da pergunta da filosofia por ela mesma a filosofia se perguntando por que ela é necessária então ela se perguntando a si mesmo pela sua própria história então ele põe a sua própria história vamos dizer a própria história da filosofia em crise só que para o Heidegger para o Heidegger Nietzsche não sai da metafísica porque perguntar pelo problema metafísico é ainda estar dentro da metafísica quando você se põe contra alguma coisa você de algum modo ainda está preso a essa coisa ainda está hegelianamente preso a essa coisa porque você vai na verdade negar alguma coisa para por outra o que o Heidegger faz é exatamente isso ele fala depois de Nietzsche como é que eu posso me pôr novamente diante da metafísica depois da crítica que Nietzsche faz é claro que não é esse texto que a gente leu esse texto é especificamente um texto que critica a história o próprio Nietzsche depois vai retomar por exemplo no final da vida que é muito difícil ler também que são os póstumos Nietzscheanos que depois vocês vão estudar que ele não publicou ele vai pensar tentar fazer os experimentos de pensamento não é que ele achava isso ele vai tentar pensar o tempo tal como os gregos pensavam que é o tempo do eterno retorno que não é um tempo linear e sempre diferente é um tempo circular ele vai pensar esse tempo ele vai tentar pensar um movimento teraclitiano ou seja esse grande movimento do devir então ele vai se voltar muito para esses experimentos de pensamento e se eu pensasse assim? então ele vai se pôr muito a essas questões esse é o meu modo de ler também tem milhões de modos de ler os póstumos Nietzscheanos que vocês vão ver depois a gente tem dois professores aqui no departamento que são estudiosos de Nietzsche o professor André Muniz tem dois Andrés filósofo tem nome repetido tem muitos Alexandres todos os departamentos de filosofia tem muitos Alexandres sempre conheci muitos Alexandres aqui a gente tem dois dois Alexandres e um Alex então são três Alexandres e muitos Andrés então a gente tem dois Andrés no departamento tem o André Muniz e o André Leclerc o André Muniz ele trabalha com Nietzsche ele é um Nietzscheano ele fez o mestrado doutorado dele em Nietzsche atualmente ele estuda Nietzsche e agora a gente tem o Fernando Barros que também estuda Nietzsche mas mais próximo à estética então vocês vão depois ter o prazer de trabalhar mais próximo a esses autores a esses especialistas Hegel também a gente tem dois especialistas no departamento o Muniz ele é o pai do Neto por causa do olho verde vocês são e você é o filho então tem um professor que se chama Alexandre Han que é muito parecido com o João claro que bem mais velho e é por isso que o João é conhecido por filho do Han o Alexandre Han ele trabalha com Kant não Kantiano e a gente tem dois professores Hegelianos o professor Eric e o professor Fábio vocês vão conhecer e quando eu montei esse curso volto a dizer eu escolhi textos especificamente de autores claro que são autores da tradição mas são autores também com os quais vocês vão ter muito contato também por causa do nosso corpo docente embora claro sejam textos importantíssimos não é só por causa do corpo docente mas depois vocês vão também estudar muito Heidegger porque a gente tem vários Heideggerianos aqui no nosso departamento um deles o professor Marcos Aurelio Fernandes então só para vocês terem depois a perspectiva das aberturas que vocês vão poder ter quando vocês forem para os outros momentos do curso aqui é uma apresentação geral realmente eu vou parar de gravar senão daqui a pouco a gravação cai ah é? o João é do Leclerc? cadê meu Deus? o João é do Leclerc e quem será que é meu filho? tinha uma menina vou parar de gravar para falar bobagem